A mensagem mais bela de Corpus Christi é a partilha. Jesus, o Cristo Senhor, Ele cedeu em alimento para nós, para que a comunidade sempre esteja forte, firme, disposta a evangelizar. E celebrar o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor é celebrar a sua vida doada, que deve nos ensinar também a doar a nossa vida, a partilhar a nossa vida em favor do bem comum, em favor da vida fraterna, da justiça e da paz. Essa é a melhor mensagem de Corpus Christi.